Senhoras e senhores, eu sou o Dio e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Bedrock Adventure 2. Essa série maravilhosa Survival que a gente tá construindo aqui, a nossa base automática muito maluca. E no último episódio, nós construímos essa maravilha, essa máquina de comida que tá aqui atrás de mim, que é do Centro de Apoio aos Membros Bedrock, que vão poder entrar aqui e participar, andar pela nossa série, pelo esse mundo maravilhoso que nós estamos construindo. E no episódio de hoje, a gente vai correr atrás de Redstone, porque a gente tá precisando de bastante Redstone pra poder continuar construindo as nossas engenhocas aqui. E cara, a gente tá sem Redstone, tá muito triste, cara, tá muito triste, tá muito difícil. Mas antes disso, eu gostaria de fazer uma mudança, porque vocês aí nos comentários... Teve um comentário que foi muito bom, que é o seguinte, Dio, a sua espada está errada. E esse comentário foi do Gabriel Mendes, inclusive, um grande abraço pra você aí, meu querido, e pra todo mundo que sempre tá comentando aí nos vídeos, muito obrigado pelo apoio. E é o seguinte, o nome da nossa espada está incorreta, então tá na hora da gente mudar o nome da espada para Dio Álogo. Não, tá faltando XP, cara. Vamos ter que ir lá na casa do KB pra pegar XP, bora. Beleza, conseguimos aqui. E agora sim, vamos lá e Dio Álogo. Agora sim, muito obrigado, mano, por ter feito esse comentário. Realmente você está certo. E sem mais delongas, eu estou animado, porque hoje nós vamos fazer a farm mais fácil, mais simples e mais rápida de bruxa aqui no Minecraft Bedrock, essa versão maravilhosa de Windows 10 que nós jogamos. E pra fazer essa belezinha, a gente vai precisar de alguns materiais, que eu vou pegar minha shaker box ali, vou encher pra mostrar pra vocês. Inclusive, cara, eu fico meio perdido nessas passagens aqui. Acho que é aqui, isso, é aqui mesmo, que eu volto pra minha base. Olha só que coisa linda! Cara, eu não me canso dessas coisas automáticas que a gente faz. Pra quem não viu esse episódio aqui ainda, toda vez que fica a noite, esse fogo fica azul, e toda vez que fica de dia, esse fogo aqui fica o amarelo. Olha só, cara, eu não me canso disso aqui, isso aqui é muito legal. Vamos dormir, acordamos, beleza, maravilha. Vamos sair aqui e olha o foguinho lá, bonitinho. E pra quem está preocupado que isso aqui vai pegar fogo, eu desabilitei essa questão de espalhar fogo pra não ter nenhum problema. E se você está pensando, mas e aí, Dio, os materiais que a gente vai precisar de fazer a farm de bruxa, voilá, são esses materiais aqui. Como vocês estão vendo, eu estou levando algumas coisas a mais também, tipo assim, ao invés do mapa em branco, eu poderia usar só abóbora, mas é aquele negócio, né? Quando você vai construir algo no Minecraft, você sabe que independente se você estiver levando tudo, você vai chegar lá e vai faltar alguma coisa. Aliás, eu acabei de lembrar que está faltando as obsidian, porque a gente tem que ir pelo Nether. Beleza, isqueiro e obsidiana aqui. Maravilhosamente, agora sim, vamos pegar esses itens e bora construir a nossa farm de redstone, cara. Eu não estou aguentando mais. Tá, vamos ir pelo Nether. Nossa, esse negócio aqui, eu tenho que mostrar isso aqui de novo, ó. Dios, liga. Ah, olha só isso aqui, cara. E liga. Ah, isso aqui ficou muito legal. Tá, bora lá. Eu estava aqui indo para a coordenada para a gente fazer o portal. E olha só o que eu achei, cara. Um vídeo de perdido. Olha, está tendo briga ali, hein. Está tendo briga ali, hein. Está tendo briga ali. Ai, sou eu. Sou eu, Alvo. Eu achei que eles estavam tentando matar o bicho, velho. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Nossa senhora. Olha. Nossa. Esse bicho é muito forte, eu esqueci disso. Pronto. Pronto. Tá vendo, Aldeão? Você fugiu, né, seu safado? Eu nem sei mais para onde eu estou indo. Ah, é? Vamos lá. E você sabe que o Jill Crazy também é cultura, né? Ele sempre vai te ensinar alguma coisa diferente para você fazer, né? E hoje eu vou ensinar um X-Ray aqui muito maluco que funciona de vez em quando, né? Porque nessa versão que a gente está, 1.16.200, está tendo um bug que a gente consegue atravessar os blocos. Alguns de vocês devem estar enfrentando isso aí. E olha só esse X-Ray novo. Espera aí, tem que voltar para o QQ. Olha lá. Eu consigo ver, ó, tudo que está à frente. Cara, isso aqui é muito bugado. E com isso a gente chega aqui, então, no... Isso, no lugar certinho aqui para a gente fazer o nosso portal para farm de bruxa. E voilá. Acendemos o portal e bora entrar nele para ver se a gente vai sair no pântano certo e na casa de bruxa certa, que eu não sei se o Chunky Base estava certo. Vamos, 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 vamos ver. Construindo terreno de Jesus na Mata. Construindo o quê? Outro mundo do Minecraft? Vai, meu filho. Vai, meu filho. Ah, saímos em cima da árvore, hein? Saímos em cima da árvore. Oh, oh, e ali? Ah, encontramos nossa casinha de bruxa. E agora, seria muito bom se a gente tirasse esse... Esse portal de cima da árvore, né? Que eu não sou o Tarzan, não, Minecraft. Tá achando que... Bom, já mudamos o portal de lugar aqui, porque, né, onde ele estava ali estava horrível. E agora é o seguinte. Olha essa ravina aqui do lado. Cara, que localização boa. Já vou passar a paquinha nessa... Nessa bruxinha aqui. E é o seguinte. Vamos chegar aqui, então, ó. Na... Na casa da bruxa. E nós vamos fazer uma parada aqui. Olha que gatinho preto bonito, cara. Diz que gatinho preto dá sorte, né, galera? É, por incrível que pareça, tá? Todo mundo acha que dá azar, mas, pelo contrário, aí, dizem que gatos são espíritos bons. E que o gato preto é o melhor espírito para você ter perto. Aí, vai depender da sua crença. Mas, enfim. Chegamos aqui na casa da bruxa. E agora, eu vou aproveitar essa crafting table aqui. Porque nós vamos pegar os vidros que a gente trouxe para poder fazer, ó. Painéis de vidro. Porque a gente tem que achar exatamente aonde a bruxa spawna. Vou até fazer um pouco mais aqui, que eu sei que a gente vai utilizar mesmo. Vou jogar esses itens aqui. E nós vamos quebrar a casa da bruxa inteira. Pera aí. Deixa eu... Retirar isso aqui, que a gente pode reutilizar. E, ó. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos colocar aqui dentro da casa da bruxa, já, esses painéis de vidro aqui. Para a gente, justamente, pegar o ponto de spawna da bruxa quando ela spawnar aqui dentro, né? Para ela spawnar, tem que estar escuro. Então, eu vou fechar essa casa inteira. Depois que eu coloquei ali, ó. Os painéis. E eu espero que ninguém tenha sido quicado. Porque eu fiz isso em cima da choker box. E pronto. Fechamos ali. Agora, é só a gente dar uma afastadinha. E esperar um pouco. Que, com certeza, vai spawnar uma bruxa ali dentro, hein? Six and a half hours later. Já passou um tempinho, desde que a gente está aqui. Bora voltar lá para ver se spawnou. Será que spawnou? Será que spawnou? Música de tensão, KB. Será que spawnou, velho? Eu não estou ouvindo barulho, não. Ó. Ó. Mas é um tongo mesmo, hein? Ah, spawnou! Nossa, spawnou várias bruxinhas aqui. E, agora, já que spawnou, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos retirar todos esses vírus que estão aqui do lado. Que eles não vão servir mais para nada. Menos o que está segurando a bruxa ali, né? Porque, senão, elas vão sair e vão matar a gente. E, agora que elas estão ali presas no lugar certinho, a gente pode demolir a casa das bruxas. É isso aí. A gente não vai utilizar a neca de pitibiriba da casa das bruxas. Que essa farm aqui vai... Peraí. Tem comando para saber a seed do mapa? Eu acho que tem barra seed, né? Mas só que como a gente está com o criativo de use ligado aqui, ó. É. O criativo está de use ligado. Não vai dar para usar, infelizmente. Vou ficar de dever, KB. E, agora, a gente pode demolir isso aqui tudo. Para a gente poder construir a nossa farm. E, olha só, quem está aqui. KB, menino bonito. Chegou aqui para participar da gravação. Boa tarde, KB. Tudo bem com você, senhor? Eu também, sim. Eu sei como está. Eu estou bem nessa véspera de Natal maravilhosa. Hoje é dia 24. A gente está aqui, ó, gravando o vídeo para vocês. Está vendo como é que a gente aqui é esforçado, focado. E é o seguinte, KB. Como eu fui te buscar, as bruxas que estavam aqui, de use espanaram. Só que a gente não vai precisar dela mais não, cara. Porque nós temos um mapinha que a gente vai pegar aqui. E você pode fazer a mesma coisa com abóbora. Depois eu explico rapidamente para vocês ali. E é o seguinte. Olha só. Vamos abrir nosso mapa aqui. E beleza. Ué, cadê a gente? Ai, esse não é um mapa localizador, não. Está faltando a bolsa, né? Então vai ser com abóbora mesmo, KB. Coloca a abóbora no chão. E é o seguinte, ó. Você sabia, KB, que o sorriso da abóbora, quando você coloca ela no chão, vai estar sempre apontando para o sul? E essa abóbora não tem sorriso? Está bom demais esse episódio. Só que é o seguinte. Você está vendo essa parte aqui? Oi. Eu tive uma ideia. Hum. Mas é fácil ligar para a Celisa perguntando para que lado que ela nasce. Ah, é, né? É bruxa, né? Boa. Para quem não conhece a Celisa e está chegando aqui no canal agora, é uma membra da família Quase, que tem um apelido carinhoso de bruxa na comunidade. Mas é o seguinte, KB. Eu não sei se você sabe, mas você sabe essa parte aqui em cima? Vou até colocar uma outra para você ver aqui, ó. Sabe essa parte de cima da abóbora, que é como se fosse esse caule aqui? Sim. Beleza? Para a gente poder saber aonde que as bruxas realmente spawnam, é só colocar essa abóbora aqui no chão e colocar o bloco no lado ao contrário de onde está apontando. Ou seja, se está apontando para lá, naquela diagonal ali, elas spawnam nesse bloco de cá que eu acabei de quebrar e vou colocar um bloco aqui agora. Olha só. Eu acho que você não sabia dessa. Sabia? Não dá brabra, não. Ah, rapaz. Gira só. Gilquase é cultura, rapaz. Gilquase é cultura. Não é só porque eu aprendi lá no vídeo que eu tirei essa farm, não. Inclusive, o vídeo vai estar aí na descrição, é do Navinexus. Grande abraço para ele, que eu sou membro. Do Navinexus lá, porque eu apoio os youtubers de Bedrock. Vamos que vamos. Ué, KB, você virou bruxa agora? Eu? Por quê? Você está aí no lugar onde elas spawnam. Ah, estou vendo se ela pediu iFood. Por que iFood? Sei nesse dia inteiro, mas no iFood. Olha, KB, nós estamos do lado de uma jungle? Não. Eu achei que era. Eu fiquei triste, cara. Eu achei que era a jungle. O Oscar Rose saiu ali, deu umas piadas e voltou correndo. Nossa Senhora, gente. Pelo amor de Deus. E com essa piada horrorosa do KB, que provavelmente ninguém entendeu, eu entendi, mas ninguém entendeu, nós voltamos aqui na nossa farm de bruxa, que está praticamente pronta. Aí você vai perguntar assim para mim, Odinho, é só esse cubo estranho e esquisito que está atrás de você? Quase, quase. Quase, KB. Olha só que farm mais simples. Você sabia que a nossa farm aqui é muito mais simples que a do Java, cara? É nada. É, ué. Rende mais, Samar? É, não. Não posso prometer. Apesar que com pilhagem 3, a gente consegue triplicar ou até mais a quantidade de itens que cai, né? Mas vamos lá. Vamos lá que eu vou explicar para vocês como é que esse negócio aqui funciona. Vou quebrar. E vou entrar aqui para mostrar para vocês. Aqui é o matadouro que nós vamos jogar o tridente. Daqui a pouco ele está, inclusive, aqui na minha mão. E é o seguinte, toda vez que a bruxa spawnar aqui nesse bloco que a gente fez a demarcação, tem um vidro ali que vai empurrar ela aqui para dentro que vai ser morto pelo matadouro de tridente aqui que o KB acabou de ligar e agora a gente está girando igual uma Beyblade aqui dentro. Depois que ela cair aqui, ser morta pelo tridente, como a gente vai estar com uma espada ali de pilhagem 3 na mão, vai ter a chance de cair mais itens aqui nesse funil que vai ser levado ali para o nosso balzito aqui de fora. Que por incrível que pareça, lógico que a gente vai fazer um separador de itens, mas não agora, porque agora a gente quer finalizar a farm. E para a gente finalizar, a gente tem que fazer o seguinte, eu vou jogar o tridente aqui, KB, aperta lá a alavanca para a gente, por gentileza, para ver se o negócio girar lindamente. Ah é, eu tirei o bloco aqui, vai. Aê, está girando ali pelo barulhinho. E agora, galera, para a gente finalizar essa farm, olha só, KB, a dificuldade que é uma farm dessa aqui, cara. É só vir aqui, fechar essa parte aqui, e a partir desse bloco a gente vai subir mais 34 blocos. 72 mais 34 dá quanto? 72 mais 34? É. Travou. 106. 106, vamos embora. Então vamos subir aqui, vocês estão vendo que alguém não completou aí a escola, né? Mas tudo bem, mas tudo bem, tudo bem. A gente, a gente respeita a todos. Não sei se que você tem em cima, eu posso quebrar o primeiro andame, tá? Mentira, o cabelo, olha a pessoa. Não, velho, não faz isso, cara. tava lá já. Caiu tudo aqui, roubou meus negócios ainda. Não, merece morrer, merece morrer uma coisa dessa. Cadê ele? Pode sair voando, pode sair voando. Tô tipo, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Tô zoando. Ai, ai, vamos acabar esse trem aqui antes que eu caber, quebre de novo esse trem aqui e a gente não consiga acabar nossa farm de bruxa caber, porque eu não aguento mais, cara. Ter falta de redstone na minha vida caber. Redstone é tipo água no Minecraft. Acabou na redstone também. O cara tá tendo até sintoma de abstinência. Acabou na redstone também. Não consigo mais respirar. Isso aí. Tá aparecendo a reportagem daqueles negócios americanos lá. Que negócio americano? E ele usava a redstone, mas a redstone acabou. que iria imaginar que a redstone faria tantas saudades no coração de um jogador de Minecraft. Jesus amado. O que você andou vendo, caber? Quero ser documentário lá, mas... Não. E caber, chegou a hora de a gente testar essa maravilha aqui e você deve estar se perguntando duas coisas. Primeiro, Gil, pra melhorar a eficiência dessa farm, você não precisaria de eliminar o spawn aqui embaixo? Pois é, galera. Os 34 blocos de altura que a gente subiu ali é justamente pra não spawnar nenhum mob aqui embaixo. Spawnar só aqui dentro mesmo. E outra coisa também é o Silguinit. Esqueci, peraí. Eu tenho uma dúvida. Ah, é? Qual que é a sua dúvida? Segundo o vídeo que eu assisti seu de spawner dos mobs, em cima spawna mais do que embaixo. Então não seria legal fazer uma plataforma invertida aí? Não, porque você teria que eliminar o spawn em todas as cavernas e aqui, no caso, como não tem nenhum outro lugar pra spawnar, não compete spawn. Então só vai ter esse lugar pra spawnar aqui, sacou? Sim, senhor! E a outra coisa também é o seguinte, essa farm aqui, pra quem tá pensando na eficiência dela, chega aqui em cima comigo, Kabe, vamos ligar esse negócio aqui, deixar girando aqui, já pegar a espada com pilhagem 3 pra aumentar a quantidade de itens que a gente vai conseguir. Essa farm aqui cai 1800 itens por hora, ou seja, é uma farm bem eficiente e eu acho que vai ser o suficiente pra gente conseguir as red e os tons que a gente precisa. Só deixar aqui o jogador uns 20 dias aqui fazendo a FK que tá tudo certo. aqui, Kabe. Olha que eu quebro o negócio de novo. Depois a farm não funciona e não sabe porquê, né? Nós vamos ficar aqui quietinho, bonitinho, esperando a farm funcionar e daqui a pouco a gente vê quantos itens caiu lá. Olha lá, olha lá, olha lá. O que? Nasceu uma ovelha já. Nossa, essa farm tá ultra funcional, nasceu ovelha. Vamos. Beleza, depois o nosso jogo aqui é um ótimo jogo, né, Kabe, pra passar o tempo. Funciona o seguinte, cada um joga o item e não pode repetir e perde quem repetir. Olha lá, eu acabei jogando os lixos que eu joguei preto. Sai fora, sai fora, sai fora, é seu, é seu, vai lá pegar. Isso. Não, já que a gente tem que descer mesmo. Vamos ver, calma aí, calma aí, os dois aqui no meio, chega aqui, chega aqui, os dois aqui no meio. Quem jogar um, ó, sem usar espada, hein, sem usar brutalidade. Quem jogar o outro primeiro, ganha. No já. Um, dois, três e já. Não, não vai, olha o cara, velho, olha o cara, velho, o cara nossa, velho, velho, olha o cara, velho. Tá vendo, ele usou, ele usou cheat, velho, falei que não podia usar nenhum item de, de bater, ó. Não, bota o vídeo aí, doutor. Acabei, tá funcionando. Tá funcionando. Não podia usar a espada. Sai, sai, quer ver? Deixa eu usar a espada agora. Aqui, ó. Chega aqui embaixo, tá funcionando essa farm de bruxa. E agora, acabei, a gente tem que fazer um separador de itens. Nossa, tá tudo errado. Tudo errado, tudo errado, acabei, tudo errado. Peraí, 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 pronto. Agora sim. Agora a gente precisa fazer um separador de itens. Eu tava pensando... Oi. Ó, caiu a cabeça. Caiu a cabeça. Nossa, é muito raro a cabeça do Phantom, cara. Olha só que bonito. que bonitinho essa cabeça do Phantom. Peraí, peraí, peraí. Ah. Não errei. Não certei nenhuma faixa, né? Ah, mas você também é ruim demais. Foda com ele. Tô brincando. Mas agora, galera, a gente tem que fazer um separador de itens pra deixar isso aqui muito bom, pra gente pegar várias real de estônias. E além disso, eu tava pensando em fazer uma torre de bruxa pra decorar essa farm aqui. O que você acha, Cabê? Uma torre de bruxa? É, uma torre de bruxa. É tipo uma mistura de xadrez com bruxa? É, quase isso. Uma mistura de xadrez com seliza. Uma tonga mesmo. Mas infelizmente, esse episódio vai ficar por aqui. E eu espero que vocês tenham gostado. Cabê, muito obrigado por ter participado. O canal do Cabê vai estar aqui, no primeiro link da descrição. Não se esqueça de dar uma olhada. E eu vejo vocês por aí. Lembrando, hein? Agora a gente tá focado em lançar vários episódios de Bedrock Adventure 2 aqui no canal. Então deixa o seu like, comenta aí o que você tá achando. E até o próximo vídeo. Um grande abraço e fui! Fui! O portal à vista. Ainda bem que ele não é a prazo. Nossa senhora. Ai, ai, assim a gente vai. Assim a gente vai começar o episódio de hoje.